Muito bem, esse é o Playstation 2, é um videogame que estou vendendo aqui no Mercado Livre Com ele vão dois controles, ele vai completinho, cabo de força, o cabo de vídeo também para conexão na televisão E também vai com muitos jogos O que é interessante nesse Playstation é que acompanha também um HD de 80 GB Esse HD está conectado em um outro periférico que é um modem Vamos até o modem Esse aparelho aqui, o modem, o HD está plugado nesse modem Que serve como tipo de ponte para conectá-lo no Playstation 2 Sem dúvida é um aparelho muito bem conservado, quase novo Acompanha a caixa, manual, então ele está completíssimo Vamos ligá-lo então, para ver o funcionamento dele Vamos lá, liguei o aparelho Olha só como ligou bem Agora há um disco de load Um disco de boot, vai dar o load nele Para acessar os jogos que estão no HD O canhão, o leitor dele funciona perfeitamente Então os jogos em DVD Podem rodar perfeitamente Só que o que é interessante é que os jogos do HD Deixam o canhão descansando Por isso, esse aparelho está praticamente novo Porque pouco se usou o canhão Vocês podem ver aí Nessa tela Vocês tem vários jogos já instalados Vocês podem observar vários joguinhos já instalados Nós vamos acessar um deles para vocês observarem Conforme vocês podem ver nesse menu Vocês podem apagar os jogos que talvez não se interessem E instalar jogos novos, jogos em DVD Para rodar a partir do HD Tudo bem? Vamos fazer um breve teste Para observar o funcionamento Vamos lá Vamos escolher aqui, por exemplo Só para ver o funcionamento O Prince of Persia Saints of Time Prince of Persia Vamos ver Olha lá, entrou 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 bem Só uma observação Como os jogos estão no HD Vocês vão perceber que os loads São muito rápidos Então a leitura é a partir do HD Portanto O tempo de espera para a leitura dos jogos São rapidíssimos Aí normal Perfeito, perfeito O jogo é excelente O jogo do Prince of Persia The Saints of Time Um jogo muito bom Olha lá Ah, estou aqui Com controle, né Start new game Vamos lá Só para vocês verem aí O funcionamento Já estou controlando aqui O Prince of Persia Muito bem Olha lá Isso aqui já é um load Muito rápido, gente Muito rápido Então quer dizer É um excelente videogame Você pode colocar os jogos no HD Preserva aí O canhão do aparelho Então realmente é um aparelho Excelente Dando um reset Vou dar um reset nele Que ele desligou Então vocês ligam novamente E Mais uma vez Ele vai Acessar o disco de boot O disco já está aqui dentro Na gaveta Dos DVDs Então o disco de boot Já vai acessar o HD Muito bem E é isso aí, gente Confiram aí A descrição do anúncio No Mercado Livre E qualquer dúvida Por favor Podem fazer as perguntas Que quiserem Muito obrigado